Um método que eu desenvolvi junto com diversos especialistas, professores, psicopedagogos e que funciona para qualquer criança de 0 a 7 anos de idade, mesmo que ela não iniciou o processo de fala, mesmo que ela não saiba ler nem escrever e mesmo que você, mamãe, não saiba uma palavra sequer em inglês. Esse método já foi testado e validado por meio de muitas crianças em todos os cantos do Brasil. Esse método está ajudando mamães a tornarem os seus filhos bilíngues sem precisar sair de casa. Mamães do interior, mamães da capital, mamães que não sabem nada de inglês, mamães que se arriscam um pouquinho e até mamães com uma certa fluência na língua. Elas estão usando o método intuitivo para construir uma base forte no inglês dos seus filhos. Esse método vai ajudar você a introduzir a segunda língua na vida do seu filho de uma forma fácil, natural, sem decorar vocabulário e muito menos gramática, sem ter que ficar abrindo dicionário ou até mesmo recorrendo a Google para saber as traduções. Música Música